A cidade movimentada hoje, por quê? Polícia civil investigando o incêndio que marcou a segunda-feira, o início de semana na cidade de Londrina. Imagens pra vocês, imagens da garagem da Grande Londrina, mais de 50 ônibus, um total de 56 ônibus destruídos no local. Hoje à tarde, a polícia começa a caminhar nas investigações. Faz um pedido de perícia no local, que deve ser feito pelo Instituto de Criminalística, a princípio na quinta-feira. Ouviu também funcionários da Grande Londrina que estavam no local no momento em que tudo aconteceu. Esses depoimentos foram colhidos já na parte da tarde de hoje. E o delegado que investigou o caso convocou uma entrevista coletiva. Porque a grande pergunta é, foi ou não um incêndio criminoso? Reportagem na tela. A polícia civil está buscando imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos da garagem da TCGL, a transportes coletivos Grande Londrina. A expectativa é de que as gravações possam ajudar a identificar se houve alguma movimentação estranha do lado de fora, instantes antes do incêndio, que provocou a destruição de 56 ônibus da empresa. O inquérito para apurar o caso foi aberto menos de 24 horas desde o registro das chamas. Funcionários da concessionária também começaram a ser ouvidos. Está sendo procedida agora na tarde de hoje as oitivas de funcionários que ali estavam laborando no momento dos fatos. E nós constatamos que não há registro de sistema de monitoramento do pátio interno, isso daí pela empresa. Mas há outros registros de imagens que possam esclarecer os fatos como eles aconteceram. A polícia também pediu uma perícia da criminalística. Essa análise é considerada fundamental, já que deverá apontar se o incêndio foi ou não criminoso. Foi requisitada também uma perícia pelo Instituto de Criminalística ali no local, justamente para definir se esse incêndio teve como causa ação humana, se teve causa humana foi de forma proposital, ou seja, de forma dolosa ou culposa, ou ainda se for por algum outro motivo, como eventualmente uma pane elétrica em algum daqueles veículos. Segundo a empresa, as chamas começaram nos veículos estacionados próximos ao muro da garagem, ao lado da Avenida Duque de Caxias. O fogo se espalhou rapidamente, sendo visto de toda a cidade e até de outros lugares na região. Os ônibus não têm seguro e a TCGL calcula que o prejuízo é milionário. A concessionária contratou uma perícia particular para ajudar a esclarecer o que está por trás do incêndio. O delegado trata o caso com cautela. Se a polícia chegar à conclusão de que o incêndio foi provocado de forma intencional, o responsável pode ser condenado a até seis anos de prisão, com a pena aumentada por se tratar de transporte público. Trata-se de um crime extremamente grave, com pena de reclusão de três a seis anos. No caso, por tratar-se de veículo de transporte coletivo, há uma causa de aumento de pena de um terço ainda. Ou seja, que se demonstrado que esse evento trata-se de um crime doloso, a pessoa por esse crime assim responderá. Dezoito e dezesseis, a gente segue acompanhando esse caso de perto, porque é o que interessa eu, você aí de casa, toda a população, para saber quais os reflexos disso no transporte coletivo, que já estava tão defasado na cidade de Londrina, que a gente já trazia quase todos os dias aqui no programa, problemas de atraso, problemas como linhas lotadas, completamente lotadas do transporte, né? Algumas denúncias de demora, por exemplo, de uma a duas horas em bairro para chegar a ônibus. E agora? Será que isso vai piorar? Porque muitos ônibus eram ônibus reserva, ônibus que estavam já sendo vendidos, mas outros eram ônibus da frota. E essa é a principal preocupação nesse momento. Por isso que a polícia trabalha para tentar descobrir quem são os causadores desse incêndio.